Estamos de volta com o Manhã Total dessa quarta-feira, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você de Uberlândia e toda a nossa região. Seja muito bem-vindo e a gente volta com ele. Agora com voz. Sim. Oi! Opa, que tal? Chegou, chegando agora. Cheguei, chegando. Gordininha. Mandei cortar seu áudio. Gordininha, cheguei. Foi você que pediu pra cortar o áudio? Foi, foi. Brasil. Hoje eu fiz uma maracudaya. Brasil. Ó, ó, ó. Só porque eu rodei segunda-feira com o vídeo dela na cozinha. É. Oi, eu descontei, meu querido. Só porque eu rodei vídeo dela na segunda-feira, Brasil. Só que não, você é muito bem-vindo. É? É, agora você pode falar o que você quiser. Didier Margonari podia baixar o microfone da Patrícia e aumentar o meu, né? Pra eu ficar com mais ódio que ela. Mas vamos ter vídeos bons hoje. Posso pedir pra rodar a vinheta pra gente? Roda. Bruno, por gentileza, o que rola na rede. Roda pra cá e pra lá. Roda pro dois lados. Roda pro dois lados. Jesus, gente. Segura esse homem, que ele tá impossível. Ele já tá com abadá no final de semana, meu amigo. Segura, meu amigo. Só que nesse vídeo agora eu fui a vítima. Ah, é? E depois que eu mostrei o seu vídeo na cozinha, me mandaram um vídeo meu cozinhando. Adoro. É. Bem desastrado, né? Quer ver? Foi o Felipe Cortez que mandou pra mim câmera escondida do Prado. Roda. Olha como é que eu cozinho. Deixa eu ver. Olha como é que eu cozinho. Aí. Tá vendo? Porque tem que... Com capacete. Porque tem que ter um cuidado. Não, volta aí pra mim, por gentileza. Você percebe que a casca do ovo cai na pentebeira? É, realmente. A casca do ovo cai... As mãos. Gente, é uma precaução. Vai que dá errado, Brasil. Isso representa ele. Gente, isso é segurança no trabalho. É simpate, tá? É uma semana para pensar na segurança no trabalho. É, hashtag escondida, luva, capacete, vias, luz... Mas, ó, nós homens... Mas, ó, nós homens somos bons na cozinha. Por exemplo, vocês pedem pra gente, ajuda a gente na hora da limpeza das louças, tal, ajudar a gente aqui. E a gente até tenta ajudar. Por exemplo, a Silvana mandou um vídeo pra mim agora que prova isso. Nós queremos ajudar, só que tem que ser do nosso jeito. Como? Roda pra gente, Bruno. Deixa eu ver, tá? Ó. Nossa! Do nosso jeito a gente resolve, lá, ó. Que isso, gente? Vai falar que não tá limpo. Lavou, tá limpinho. Tá limpo, gente. Lavou, tá novo. Hashtag lavou, tá novo. Nossa, gente, olha lá. Não, eu só faço assim, mergulho, dá que tirar... Não, como eu não. Não. Deixa que eu lavo, deixa que eu lavo. E a gente já fez uma boa observação que a parte de baixo não está lavada, né? Então, você vê que maravilha. Imagina o que não tem ali embaixo, não tá não. E o homem é assim, vai deixando, né? Vai deixando os filhos lá. Deixa eu ajeitar minhas madeixas, porque você não fala... Você está lisa, né? Tá bonita. Você está bonita. Mas sempre que eu não peço a rodadinha da Caetano, dá uma rodadinha pra gente. Vai, a rodada hoje. E lá, DJ, por favor. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Olha isso aí, Brasil. Tá valendo hoje? Eita, Brasil. Tá valendo. Agora, essas mulheres, elas são belas assim com a Patrícia Caetano. Mas se elas pudessem trocar de roupa apenas encostando no acessório, seria legal, não seria? Nossa, que isso. Encosta no óculos, muda de cor. A roupa... Quer ver a ideia? Tem jeito? Ah, olha isso. Inovação. A Lidia mandou pra gente. Olha o camaleão. Só encostou lá, ó. Ó. Olha, olha a transformation. Olha a transformation. Que legal. Inovação. Gente, gente, gente. A mulherada já vai querer ter ideia. Gente, gente, gente. Olha, o que vai ficar verde. Olha, olha isso, que interessante. Não, mas eu queria isso pra mim, hein. Tá vendo? Inovação. Você só muda acessórios e já... Muda de cor. O que é isso? Eu tenho medo. Essa música é boa, hein. Eu tenho medo. Muita mulher querendo ser camaleoa por aí. Eu não. Eu tenho medo disso aí. É tecnologia, não é? Olha aqui os três óculos diferentes. Ô, ô. É tecnologia? É tecnologia. O que é isso, Benzinho? Eu gostei da musiquinha do robô. Tá no ar, Benzinho? A música do robô. Entendeu? Oi. 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 Agora é o seguinte. É Ivanete Santos. Nossa parceiraça aqui do programa. Ela mandou aqui uma boa ideia pra Patrícia fazer no fim de semana. Nossa, já o fim de semana também? Vai deixar com uma batata no fim de semana. Preparar uma batata no fim de semana, quer ver? Boa ideia, roda pra gente. Olha que maravilha. Patrícia, não vou soltar você assim, ó. Senhora da badia. Tô foda. Olha aí. Nossa, senhora. Olha que maravilha. Vamos não, meu bem. Olha lá. Não. Cadê você, Brasil? Onde que a gente foi, Ben? Onde que você foi? Procura que você baixar. Volta. Tô fora. Agora, até que reboca a pessoa. Não. Não, 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 não. Até que reboca. Não, não. Até que reboca é difícil. Deixa eu mandar um abraço pro Edson Neto. Eu tenho até pânico só de olhar. Edson Neto e veterinário Bruno Victor. Um abraço pra vocês. Obrigado, viu, pela audiência. Tô fora. É mesmo? Não quer tentar não? Não quer tentar não? Dá até, faz até mal, assim, dá fobia. Sim, dá fobia. Dizem que tem medo até de andar de avião, fiquei sabendo. Tenho medo, não trabalho. Ó, daqui a pouco eu volto com mais, tá? Com a parte 2 de mil. Tá certo. Eu espero você. Um beijo. Até daqui a pouco, Liliza. Minha ao. Ao, ao, ok. Minha ao. Ah, lá. Tchau.